Amém. 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 Oi, Madalena. A Madalena já está compartilhando a agenda, tá? Não, para mim você está com a agenda desligada, a câmera da agenda. Hã? Para mim você está com a câmera da agenda desligada. É, eu falei errado. Eu falei que eu vou compartilhar. Eu falei que eu compartilhei. Eu ainda vou compartilhar, porque na hora que eu ia compartilhar, aí você chegou. Boa tarde, Arthur. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, meu amigo. Hoje o Arthur está online. Boa tarde, Arthur. Por causa de uma grifinha, né? É, só dói. Estava um pouquinho gripada. Chegou a gripe aí, Arthur. É, uma crise alegre. Ai, meu Deus. Vai, vai melhorar. Boa tarde. 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 É o azul, é o azul. Então é a mesma, né? Obrigada. Ok. Calma aí, rapidinho. Acabou, meu amigo? Deixa eu botar aqui, ó. Botinha essa e essa. Só deixa eu deixar aqui pra minimizar, aumentar aqui. Agora, rapidinho, tá? Senão fica pequenininho pro meus amigos em casa. Ó, é essa. Essa eu acho. E essa. E mais essa. E essa. Deixa eu deixar aqui, ó. Aqui, ó, elementos não vivos. Aqui tem elementos vivos, ó. A árvore não tem vida? Ela nasce pra cima do outro lado? Aqui, eu entendi que você queria colocar água, certo? Mas aqui, ó, saiu uma imagem aqui, ó. Você tem que riscar aqui a palestina em cima da árvore, porque a árvore não tem vida. Perdão, a árvore tem vida. É vegetal. Mas aqui... Esse daqui, então, o que tem? Ó, esse aqui que tinha que tá lá. Esse aqui. A menina tem vida. O que tem vida? O que tem vida? Então, rapidinho. A plantinha tem. Então... O sol tá no lugar errado e aqui ela tá no lugar trocado também, que ela seria aqui. Deixa eu ver. Então, eu vou tentar tirar essa. Não, vai rasgar. Entendeu? O sol não tem vida. O sol não tem vida. Sim, tia Bete, né? Uhum. Obrigada, tia. Tá tia. Minha mãe tem que passar o seu dinheiro. Já tem, já falei. Eu já te falei. É sobre o dever. Ó, aqui não dá pra tirar. Tá muito coisa, senão vai rasgar. Ó, consegui. Esse que você pode jogar cola. Então, você cola aqui. Só não bota muita cola, tá? E o outro não... Aqui, meu amigo, ó. Aqui embaixo, tá? O que? Gabriela, quem? Gabriela, se você sentir sono, me fala, tá? Se sentir soninho, me fala, hein? Alguém precisa de ajuda aí? Caiu, acabou? Caiu. Então, vai, capricha aí, né? Tá bonita aí, hein? Oi. Ó, tem que pular a linha. Não, você não pulou ali? Aí, tá um embaixo do outro. Não pulou ali. Na data, você não pulou. Para a casa, você não pulou. Tem que pular. Esse espaço aqui é de pular. Entendeu? Tem que botar o X nesse espaço aqui, ó. Esqueceu? Mas ele é esperto, ele vai lembrar. Oi? Davi cortou o cabelo, né, Davi? Alguém tem atividade para entregar para a tia Dani? Alguém tem atividades aqui, ó? Avaliativas aqui, ó. Alguém tem para entregar para a tia? Não entendi. Olha, que ela veio nesse coro passear. Ela não teve problema, né? Maravilha. Sempre em julho vocês viajam, né? Até a sua irmã vai, não vai? Rebeca? Quando ela era minha aluna, ela viajou também. Hã? Fala, meu amigo. Tá no quatro? Tia Dani? Oi? Oi, pai, tudo bem? Oi, pai, tudo bem? Eu posso passar na secretaria para pegar as atividades? Acredito? Pode, só vou separar, tá? Tá. Vou separar as atividades para ele, tá bom? Tá bom. Aí eu saio daqui a pouco de um minutinho e passo lá. Tá bom, pai. Obrigada. Obrigada. Tia Dani? Oi? A gente precisa ir lá de amanhã também, tá? Para ver se ele não melhorar, se você puder separar de amanhã. Eu vou ir lá da semana. Aí, como ele sempre retorna com as atividades, aí já fica todas com ele. Se ele retornar, vai melhorar em nome de Jesus, né, Arthur? Vou voltar. Daqui a pouco eu vou melhorar. Tá bom? Tá ótimo, obrigado. De nada. Vou colocar só um instantinho. Copiou? Ô, Carlos, copiou embaixo para a tia poder compartilhar de nada com o nosso amigo Arthur? Monalisa também. Oi! 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 O que é isso? Que susto. Ô, tia, para mim a agenda já está compartilhada. Sim, mas a parte de cima é porque eu estava... Eu botei para o... Ah, tá. Eu já estou na parte de baixo. Tá. Tendo três. Tá bom. Oi? Oi? Ó, deixa eu separar o dedinho aqui rapidinho e já falo com você. Só um instantinho. Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Tá cortou o cabelo? Tá bonitão. Procura essa agenda aí. Pode fazer. Procura essa agenda aí. Pode fazer. Pode pegar. Deixa eu separar a folhinha para Arthur aqui. que é aqui um pouco mais grande não. Ok. Claro que deve. Não, não? Aqui, onde você botou? O meu material. Oi, pode falar, Tia. Já esqueci o nome desse aqui. Só você lembrar da família. Quem tá na frente? A letra S? Qual é a família da letra S? Isso. Aí você vê cada pedacinho, né? Cada sílaba e você vai te abrir. Beleza. Qual o nome? Não, som fechado. Então, o que que tá escrito? Vai, Leandro, pedacinho por pedacinho. Vai, Luan. Como que é o nome dela? Som fechado. E... E... Como fala o nome dela? Vai treinando, vai, fala. Tá separando de vez em quando. Qual o nome dela? Como fala? Não. Como fala? Então, faz isso. Vai, Luan. Quando. Vem. Então, depois do o nome dela. Vai, Luan. Vai, Luan. Vai, Luan. É não. Vai. Vai, Luan. Como fala? Como fala? Qual o nome da sua avó ou sua tia? É o quê? É o nome de quê? Dessa casa lá que você botou? É o nome da avó, é o nome da tia? Como é? É porque eu não lembro do dever. Fala. Quem que você conhece da sua família que tem esse... Ô, tia, você sabe? Pode subir um pouquinho a tela da agenda? Oi? Pode subir um pouquinho a tela da agenda? Assim? Não, pra ver o cê, hein, tia? Obrigada. Ei, fugiu, Daniel? Não, não. Quem da sua casa tem esse nome? O seu parente que tem esse nome? Algum parente seu que tem esse nome? Não, ele não tá lendo direito o nome? Como que é, Daniel? Já acabei, tia, já anda. Nossa, é uma flecha hoje, hein? Obrigada. Qual o nome? Quem é a Sueli da sua família? Posso mostrar a agenda pra minha avó ali rapidinho, por favor? Oi? Posso mostrar a agenda pra minha avó? Pode. Pode. Gabriel, deixa essa mochila, Gabriel. Gabriel, deixa essa mochila. 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 Quem deu para você, Daniel? Daniel, quem deu para você? Quem deu essa palavra para você? Acho que tem daqui. Quem deu? Quem deu para você? Acho que tem. A palavra, Daniel. Está perdido? Quem leu essa palavra aí que falou aí no meio de vocês três? Quem leu? Você acabou de ler? Não, não foi nome não. Foi outra palavra. Arthur? Oi, Arthur. Pode falar para o papai vir com as folhinhas, tá bom? Tia Dante acabou de separar. Tá bom, tá bom? Tá bom. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Tia. De nada. Oi, Davi. Sim, isso aí. Espera só um pouquinho, Daniel. Tem isso lá fora. Daniel, quando você for ao banheiro, você passa lá no seu preferido de mim, por favor. O papai já esquece as atividades aqui? O papai já esquece as atividades aqui? Adão, ele é o meu filho novo. Oi? Adão, ele é o meu filho de novo. Calma aí, Monalisa. Repetir que eu estou separando aqui, colocando as atividades do Arthur aqui na sacolinha. No saquinho. No saquinho, para poder entregar lá na secretaria. Tá bom? Só um instantinho. Pede licença, Tia, que você entrega lá para mim, por favor. Faça um papai já, por favor, a gente busca as atividades dele. Ai, meu filho. Tá bom? Por favor. Tia, quando ele voltar, tá? Você ouviu eu falando com seu amigo? Então, tá bom. Oi, Monalisa. Cuidado com esse, Monalisa. Ah, Monalisa, não é bom ali, não. Ah, Matias, ele gostou disso. É, gostei dessa criatividade. Pode botar no dia da festa junina, né? Quer dizer, a nossa é Julina, né? Que vai acontecer em julho. A minha vai ser no aniversário do Morro. Vou fazer mais um par para o carnaval. Quando for, né? Não pode pular logo a flor. Se for logo a flor. Pula. Vamos aí, mas se desprestiza. Esse aqui, se desprestiza, são grandes. Quero fazer o menor de caro dentro, né? A vida está começando a péssaro aqui. Bom, amanhã. Vai, ô, Caio. Tá. Tá. O ventinho, né? É um ventinho, né? Não, não. Eu estava aí, cara, aí. Eu não tenho nenhum, ele tá. Não, 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 não. Agora, a gente fica pequena. Agora, eu vou fazer o menor. Eu estou achando um tiro pequeno, né? Entendi. E dividiu Então vocês pequenininhos Então vocês me lembram E toda essa parte Que você vai Porque eu vou fazer a verdade Que eu vou fazer a parte do colar Então eu consigo E colar isso É, dá um ventinho Colar isso Vai sentar, ó Tá além, agora desci Vou pegar o meu telefone E quando descer Eu vou botar no passado Tá embaixo mesmo Tá embaixo mesmo Essa aqui vai ser dos signos pequenos Arthur, quando você terminar a agenda Eu faço cinco Ai, dá um ventinho Essa aqui é a primeira parte Aqui, Arthur Guardar um Guarda aí Senta direitinho Essa cadeira tá fora do lugar Chega aqui Cadeira de parede, por favor Passa esse dele direito Você vai acabar se machucando isso Agora cá Empula a mesa Empula a mesa Empula a mesa Para o canto Agora mochila o médico Bota ela encostada na parede A gente vai acabar se machucando isso Com certeza E o meu e-o-o-o-o-o-o-o-um Mas eu vou pegar o meu telefone Não, não estou falando nada, não esqueci o microfone aberto Oi? Esqueci o microfone Ó, fecha o microfone, pra você não deparar seu amigo aí, tá bom? Tá bom, Manolita? Já fechei Obrigada Obrigada Tia, acabei Oi Oi Acabei, tia Arthur? Ok, Arthur, obrigada Só tem Arthur, Manolita também já acabou Vamos corrigir o deverzinho de casa? Vamos Todo mundo já acabou a agenda também aqui? Levanta o dedo pra mim, quem acabou, por favor Que maravilha, hein? Nem parece segunda-feira hoje, vocês vão segurar, hein? Parabéns, arrasaram, parabéns, cara A todos vocês Até a Manolita, né, Manolita? Copiou rapidão, né? Parabéns, gostei Arthur também, Arthur, arrasou, hein? Tia, será que só hoje Arthur e Manolita Não sei, Daniel não veio e Ana Júlia também, não É? Talvez ele passe lá o que eles fizeram, é E depois do recreio Não entendi, Manolita Talvez eles façam aquilo Depois do recreio e voltarem Que falaram junto Daniel Parello falou junto com você Não escutei, pode repetir Talvez eles retornem na hora do recreio e voltar Ah, sim, é, com certeza A gente não sabe o que aconteceu, né? Tá bom, então Talvez algum problema Imprevisto, sim, né? Vou interromper aqui a agendinha Pra gente corrigir nosso deverzinho E aí, tá, mano Tá Então, vamos lá Ainda vamos lá Ainda vamos lá Ainda vamos lá Lê Vita Lê Vita Lê Vita Oi, mamãe Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tia, eu queria botar os dois, só que não deu, que é o meu filho, que é o meu filho, que é o meu pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adolescente. Vitória. Adulta. Amanda. Idosa. Merina, minha vida. Ok, agora tu. Olha aqui, olha o que o amigo aqui encontrou no chão, olha. Uma meia, de quem? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Mas ela não estava isso? Não, não, não. Otário, não é sua, não? Não, não, não. Não, não. Já estou com medo. Onde estava isso, gente? Não, não, não. Gente, eu amei a sapatinha, só que ela já apareceu no chão. De quem é ela? Não, não. Não, já que não é, bota lá atrás. Bota lá atrás. Lá na mesa. Depois eu vou mostrar a tia. Gente, é uma meia sapatilha. O que que tem? Até eu gosto de usar essa meia sapatilha. Só que é de alguém. Ela não estava ali? Não, claro que não é da outra sala. Apareceu aqui, é de alguém daqui. Vamos lá, Arthur. Número 2, uma criança, Arthur. Jojo. Adolescente. Ana Clara. Hã? Ana Clara. Ok. Adulta. Leandra e Fabiano. Idosa. Tô foda. Ok, Arthur, agora analisa. E, Arthur, em que fase da vida aí vocês estão? Adulta, adolescente, de criança, né, ou infância? Adore a faca. Adore a faca. Adore? Adore a faca. Adore a faca. Muito bem. Adore a faca. Agora, a galerinha aqui na sala. Adore a faca. Daniel, o que criança você convite? Adore a faca. Adore a faca. Adore a faca. Adore a faca. O nome? Hã? Fala, Gabriel. Fala, Samana. Deu, não me ia falar. Luísa. Agora, Davi. Agora, Carlos. Qual o nomezinho dele? Eric? Caio. Caio. Iago. João. Criança. Nicole. Tomás. Otávio. O amigo está respondendo. Não, Pietro. Não. Não, o irmão está se perguntando. É, Pietro. Hã? Criança que você convive. Eu vou fazer assim. Ok, agora. Senta o direito, Davi. Agora, adolescente. Adolescente que convive em casa. Quem tem adolescente? Você não tem, não, Daniela. É, Tomás tem. Fala. Fala, Caio. Lucas. Fala. 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 Sim, mas qual é o nome? Letícia. Letícia. João tem, João. Você tem adolescente. João. Mais alguém? Fala, Jo. Eu já falei, né? É. Bianca. Bianca. Fala, Bianca. Não, eu não tenho. Você não tem. Eu não moro em casa. Sim, eu sei. Fala o nome dela. Ok. Agora, adulta. Adulta, todo mundo tem. Fala. Fala. Luciana. Mais quem? Fala. Pode falar. Fala, Pietra. Fala, minha amiga. Mais alguém? Fala, João. É, Iago. Otávio. Carlos. Isso, Carlos. Adulta. Mamãe, não é? Fala o nome da mamãe. Fala. Fala o nome da mamãe. Carlos, qual o nome da mamãe? Fala. Hã? Sabrina. Sabrina e Daniel. É, churrasco. Todos já falaram? Fala, Pietra. É, Tomás, falei errado. Você já falou? Você está levantando o dedo? Fala, Caio. A minha mãe é a Marcela. Ok. Mais alguém? Fala, Daniel. A minha mãe é a minha filha. A minha mãe é a Daniel. Hã? A sua mãe, Daniel, né? Agora, idosa. Caio. Eu sou o Antônio. Hã? Eu sou o Antônio. Eu sou o Antônio. Eu sou o Antônio. Eu sou o Antônio. Mas quem é, Caio? O vovó? Qual o nome da vovó, Caio? É, é a Cássia. Cássia? Cássia. Isso. Mais alguém? Fala, Cieta. Eu sou o Antônio. Eu falei o nome da minha mãe. Eu falei o nome da minha mãe. É, Luísa. Daquita. Daquita. Ok. Daniel. É, daquita. Sueli. Daniel. Davi, perdão. Eu era assim, mas eu queria morrer. Quem era? Eu falei que eu não lembro o meu dedo. Ué, mas você levantou o dedo. Sim, mas eu estou falando é porque você levantou o dedo. Porque você quis ter de poder. Samanta. Não tem problema, não. Nome da vovó? Mais alguém? E Evo? Ok. É, João. Rosana. Fala, Caio. Qual o nome do vovô e da vovó? Ok. Isso aí. Vovó é uma maravilhosa. Agora, Caio. Só um instantinho. Deixa a Caio falar. Fala, meu amigo. Vovó? Vovô? Tem nome? Nome da vovó e do vovô? Deixa ele falar. Eu não consigo ouvir. Se você falar junto com ele, eu não vou conseguir ouvir o meu amigo. Kelly? Séria? E mais quem? Tem mais? Tá longe? Tem mais? Não? Tapa o nariz. Fala, Caio. Por quê? Ah, eu fico todo dia, acordo. Todo dia eu fico acordar até meia-noite. Eu só vou dormir meia-noite. É, eu fico também. Acordo sete horas. Graças a Deus. Mas aí eu não consegui ouvir. Nem sabia quem estava falando. Ih, começou a história, Jesus. Então, vamos lá. Mas todos falaram, né? Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Paula. Vamos lá, Paula. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, olha aqui, ó. Um, dois, três e ó. Agora, número quatro. Você convive com pessoas da terceira idade? Que atividade você faz com ela? Arthur ou Mona Lisa? Vocês convivem com pessoas da terceira idade? Eu sim. Eu jogo. Oi? Eu jogo com a minha avó e jogo. Eu brinco. Ó, aqui é Arthur. Agora, eu jogo. Ana de bicicleta. Ana de bicicleta. E vocês, número quatro? Ana de bicicleta. alguém vem a televisão vem a televisão, não sai, Daniel vem cá tá bom não, não, não não, não, não e eu, tu tem? tem o que você faz? ok, mais alguém? fala, sai jogando, isso aí mais alguém? fala da gente o que? agora vamos lá fala, eu não vi você com o dedo suspensão nossa, que maravilha, hein mais alguém? fala, Tomás parte de pai, né? agora, número 5 recorte de jornais e revistas figuras de seres vivos mostrem pra mim, por favor as figuras, só levantar só levantar assim, ó beleza, hein? capricharam na pesquisa parabéns, hein? Daniel também fala, Otávio é, Otávio esqueceu o livro na escola parabéns, vocês arrasaram, hein? então, esses daí são seres que têm o quê? vida agora vamos virar para 250 eu posso falar qual que é o... Arthur e Monalisa desculpa, eu esqueci de pedir para vocês mostrarem a página 349 eu não olhei para o computador na hora que vocês estavam parabéns, hein? gostei da pesquisa, hein, Arthur? parabéns o livro velho o livro velho, isso aí oi, Monalisa parabéns, arrasaram na pesquisa eu só achei uma borboleta um cachorro, família de leão um peixinho e um gato então vocês sabem que esses são seres que têm o quê? vida vida, eles nascem, crescem se reproduzem e depois? não agora, página 250 vocês dois, primeiro, para eu não esquecer novamente não, 250 parabéns, hein? ó, Monalisa ok, arrasaram aí Monalisa, você botou alimento? você quer uma? é fruta ó, Monalisa, fruta? não é vegetal? acho que pelo menos eu botei coisa que é vegetal é alimento? não, ela tem que tirar tem que colar outra figura em cima dessa aí não, é só essa aqui que tá valendo já com uma lista no meu essa aqui, ó tá com o quê? é essa aqui que tá valendo ok, mas aí quem vê, ela fala assim a professora tá com o bebê errado ai não, não, meu dia, se você não tiver com o carro você não vai ter como explicar pra essa figura né? não, aqui, essa figura não tá valendo mas aí de baixo tá certinho e aqui do lado é o quê? é estrada ok é só pra fazer um x aí anulando esse quadro, tá bom? e aí eu tô corrigindo dois pra nós vocês e depois eu vou corrigir com o bebê deixa eu corrigir com o bebê rapidinho agora o telefone tá dando uma interferência obrigada agora vamos pra vocês aqui agora os elementos não vi elementos não vi os elementos não vi, vocês não têm? é porque é só um recurso tirado de onde? na turma, é só as coisas elas não viam essas pedras não vai, isso aqui não é perna isso é perna agora eu vou compartilhar com vocês ô amigo, pega esse amigo aí pra mim, por favor esse amigo aí é olha gente, quem apareceu olha o que? o que? o que? o que foi, o que? euи hś eu não sei como instrumento me eu estou de ver N. Vamos ver se na boca dentro da N. Aqui não tem a ver na N. N de que? 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 Natal! 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 Gabriel! 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 Para agora! Só vou direita agora! Eu vou dizer que é um pouquinho mais de 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 um pouquinho Pode sentar direito. Agora, coloca o seu nome direito. Eu não sei, eu não falei a página nenhuma. Mole, mole. Agora nós vamos lá na página 70. Vamos lá na página 70. Deixa eu ver aqui se é 70. Acho que é 71. 71, tá? 72. Para casa. 71 e 72 para casa. O que é 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 o Arthur, Arthur, olha o seu microfone, tá dando bastante interferência. Tá dando pra você aí em casa? O meu já está desligado. Arthur, tá dando pra você entrar em casa? Você tá dando interferência? Arthur? Não. Não? Não. Olha, Arthur tá fazendo barulhão, parece assim, ó. Agora estou trem, eu acho. Oi, Arthur, pode pular. Agora parou, tava um barulhão, Arthur. Pareceu um monte de gente conversando de uma vez só, não tem quando faz isso? É, eu vi isso. Tava dando... Então vamos lá? Escreveu aí para casa? Sim. Nas duas páginas, 71 e 72. Gente, qual é o primeiro? Os dois são para casa. Os dois são para casa, mas 71 e 72, qual é o primeiro? 71. 70. 70. É um. É um. Vamos, Carlos. Daniel, senta, por favor. Está quase chegando o dia das nossas pravias. Gente, Samanta, por favor, está no quadro. Estou ansiosa para ir para a escola. Quase chegando o dia das provas. Estou ansiosa. Uhul! Ah, depois das provas vem o quê? A nossa festa, Julina. E depois da festa, Julina, as nossas férias. Uhul! Uhul! Está chegando o dia das provas. Está chegando o dia das provas. Muito bom! Vai, Beté! Uhul! O dia das provas. Vai, Beté! Vai, Beté! Vai, Beté! Vai, Beté! Miado! A gente vai descansar. Não é, Monalisa? Vai dar para descansar, não vai? Vai, dá para descansar bastante. Dá para descansar bastante. Só que o meu placinho vai ter que fazer mais um dia do bebê, né? Isso aí. Agora vamos lá. Vamos ir na página 71. De Noemi para Luana. Alguém já ouviu alguma coisinha escrita assim? De Noemi para Luana. Não! 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 Ou o quê? Um bilhete! Fala, Arthur! Um bilhete! Muito bem, Arthur! Um bilhete! Um bilhete! Ok? Ok? Ah! Vamos lá! Ó! Um bilhete! 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 Vamos lá! De Noemi para Luana. Vamos começar? Acompanhe a leitura que o professor vai fazer. 13 de sete, né? 13 de julho. Luana, o livro navio que você quer emprestado já está disponível. Pode retirá-lo na biblioteca quando quiser. Até mais! Noemi! Que legal! Esse bilhetinho foi para quem? Para Luana! Aham? Para Luana! Para Luana! Falando de quê? Para Luana! Do livro! Do livro! Do livro! Muito bem! Qual o nome do livro? Quem lembra? Está escrito aí. Ah, sim! Qual o nome do livro? Hã? Navinho! Hã? Navinho! Navinho! Muito bem! Quem ouviu eu dizer onde estava esse livro? Onde ele está disponível? Navinho! Muito bem! Agora! Ó! Então, gente! Como vocês puderam observar essa leiturinha que a tia fez agora? O que é? Olha só! Eu vou falar um negócio para você. Eu vou fechar uma vez. Se você abrir, eu não vou fechar novamente, tá bom? Então, vem aqui. Para você não chegar em casa e falar com seu pai, eu não fiz fechar. Ó! Seus amigos me deram que eu fechei uma vez. Se você abrir, eu não vou fechar de novo. Não, vamos lá. Então, esse daqui é o quê? É um bi... 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 Bilhete, né? O nosso amigo Arthur falou. Esse daqui é o quê? É um bilhete. O bilhete. O bilhete tem... Quem falou... Ó, quem falou para vocês levantarem? Eu não falei para ninguém levantar. Ei, ei, Pietro. Eu não falei para ninguém levantar na cabeça, né? Então, gente, ó. O bilhetinho, ele tem a função de transmitir um recadinho. Uma mensagem curta, não é mesmo? Quem já fez um monte de bilhetinho aí, ó? Para a mamãe, para o papai. Quem já fez? Eu já fiz, tia. Eu já fiz. Muito, 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 muito. Eu já fiz. 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 Posso falar? Para saber escrever, vocês podem fazer o bilhetinho aí, né? Para as pessoas bem próximas. Tia. Eu não vou muito na casa da minha avaliana, mas o armário da minha avaliana, quando eu for lá, eu tenho uma porta do armário dela, né? Que ela se poste, é pequenininha. É só cartinha minha e de Miguel e Melissa, que é dos meus primos. Que maravilha, hein? Olha, vamos para o nosso intervalo rapidinho, né? Para o filho de volta, tá bom? Tia. Tia, tchau, tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau. 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 Obrigado.